Um homem, até agora não identificado e cujo corpo está no IEMI para a necrópsia, morreu afogado na Praia Grande do Alteio no último final de semana. E lá na Praia Grande tem uma equipe do Corpo de Bombeiros Salva Vidas e que imediatamente entrou em ação ao receber a informação e localizou o corpo retirando das águas antes que a maré e a correnteza o levasse para mais distante. Não se tem informações em que circunstâncias esse afogamento aconteceu. E se foi realmente afogamento, já que a polícia civil que registrou o óbito está aguardando o laudo da necrópsia para verificar se realmente foi afogamento. Caso contrário, será instaurado o inquérito para investigar o caso. Patrulha da cidade, Marajoara!